Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4 BDA, seu canal de cabinetes classe A Moçada e atendendo a pedidos nova SW4, fazendo revisão light Vamos começar do começo, protocolo Águia, como é a troca de óleo aqui na Águia Automecânica, moçada É isso aí, como é feita a troca de óleo? Vamos lá olhar? E primeiro, moçada, eu vou mostrar para vocês um detalhe importantíssimo A importância de se fazer troca de óleo, revisão na Águia Automecânica Onde nós possuímos o protocolo Águia Qual é? Correção de pequenos inconvenientes relatados pelo cliente Vamos lá, moçada, eu vou mostrar um interessantíssimo Se a sua camionete estiver com esse inconveniente, traga até nós, nós iremos resolver para você Tá aqui a camionete SW4 2017 Modelo novo, modelo tubarão, moçada A camionete está com 111 mil 111, moçada Deixa eu ver se vai passar a quilometragem ali Deixa eu apagar o farol, olha aí Esse nosso Não, depois eu vou ver a quilometragem dela, moçada O conveniente aqui, moçada, deixa aqui, ó A alavanca do freio de mão, certo? Olha a alavanca aí, ela está com uma folga na alavanca, olha que coisa, ó Tá vendo? Uma folga na alavanca do freio de mão Obviamente incomoda isso aqui, faz barulho Enfim, o que a gente vai fazer? Vamos corrigir esse inconveniente para o cliente, moçada Na nossa troca de óleo Não é tão, tem custo isso aí Moçada, se for aqui só uma desmontagem Vamos avaliar, moçada, vamos avaliar Se for um parafuso solta ou alguma coisa, não Agora tiver que tirar esse console fora Para chegar no mecanismo da alavanca do freio de mão Sim, terá o custo da mão de obra Beleza? Porque a mecânica vem de tempo, moçada Olha aí, moçada, ó E ó, a princípio é ali É aqui na parte da drobadiça da alavanca Ó No alto até que para um pouco Mas aqui em meia altura faz Desacionado aí que faz bastante Quando está no alto para a folga Porque o cabo está esticado Ele mesmo vai tirar essa folga Mas nesse caso aqui Vamos resolver O cliente até pediu isso aí Vamos fazer a troca de óleo Filtros Entendeu, moçada do BDA? Moçada do BDA Troca de óleo e filtro Água do radiador Vamos dar aquela checada Protocolo AG aqui Trocar o filtro de combustível Trocar o filtro de ar O óleo do motor Filtro lubrificante Vamos dar aquele talento Erguer Protocolo AG Passar graxa azul Na caminhonete Reaperto geral Baba de águia nas portas Vou fazer um pacote de serviços aqui Da revisão light da águia automecânica Moçada Beleza? Então vamos acompanhar Nesta SW4 2000 Deixa eu ver o preço O valor dela O valor O ano, moçada O ano dela É Vamos ver aqui O ano dela certinho Olha lá Cadê? Ali 2016, moçada Primeira geração da SW4 Modelo tubarão Tá com 111 mil Moçada 111 Beleza? Então, moçada Daqui a pouco Protocolo AG Nessa caminhonete Vamos Vamos levantar essa nova eleição agora Moçada Vamos olhar os itens de segurança Suspensão Freio Enfim Na revisão Combinado? E claro Por fim na hora da lava de águia A gente Fixa Aquela alavanca do freio de mão Fazer um serviço E claro revisão light SW4 2017 aí mostrado o milionário o Mr. Hilux fazendo a troca dos filtros já está soltando o filtro o filtro grudou olha como está grudado esse filtro quando dá uma dessa para soltar esse filtro ele amassa e não sai está saindo se não tem a ferramenta como é que tira um filtro desse como é que está preso vocês viram como ele está travado isso não é o Mr. Hilux aqui para fazer um serviço como esse soltou o filtro vai sujar amassa não tem como vai sujar um pouquinho mas a gente tem que limpar depois o negócio não é sujar o negócio é deixar sujo é o que eu sempre falo o problema nunca está no problema o problema está na solução ou na negligência da solução sabia disso pense sobre isso a filosofada que problemas sempre terão o problema é que as pessoas ou não encaram os problemas ou encaram de forma errônea então o problema nunca está no problema o problema está na solução dele por incrível que pareça por mais contraditória que seja essa afirmação o problema sempre está na solução por exemplo sujou beleza só não pode deixar sujo lá vai escorrer agora filtro aí amassou tudo tudo amassado o filtro aí beleza moçada então é isso aí revisão light SW4 olha aí moçada o que eu falei para vocês olha o milionário olha o talento deste isto é um cidadão exemplar tem que fazer clone do milionário para espalhar pelo Brasil olha o que eu falei para vocês o problema não está no problema está na solução ele pegou uma estopa limpinha e olha lá e está passando o spray limpa contato que ele é desengraxante olha aí moçada vou mostrar para vocês aqui olha lá olha como é que ficou está vendo limpou tudo filtro novo no lugar lá já está com filtro novo limpou pronto olha o filtro velho aí toda amassada toda amassada da ferramenta grudou tudo bem não é problema já está resolvido beleza moçada do BDA revisão light desta SW4 protocolo águia mais uma etapa da revisão protocolo águia revisão light moçada graxa azul no cardan tá vendo aí graxa azul que beleza né graxa azul ó a pontinha e o milionário fazendo dando aquele talento só da caminhonete tá com 111 mil ó fazendeiro de boi ó bosta do boi é esterco aqui moçada o caminhonete está em estado de zero moçada você sabe como é que é Toyota né ó mais esterco aqui você vê onde que ele anda com a caminhonete o caminhonete tá cem por cento eu diria cem por cento é que a SW4 como eu falei pra vocês é uma caminhonete que geralmente não é usada pro pro como é que eu falo pra vocês pro pro rally né é usado mais pra visitar a fazenda pra andar mais na cidade enfim por isso que sempre que compra a SW4 em estados melhores do que uma caminhonete suspensão tá zero original suspensão não tem nem uma folga nada nem uma pancada nada zero cem por cento nenhum vazamento do motor nem de câmbio nem diferencial qualidade de Toyota mesmo moçada então é isso aí moçada do BDA revisão light da SW4 do BDA do BDA do BDA do BDA DISO Se inscreva no canal. E vocês viram aquela folga na alavanca do freio de mão? Olha, moçada, para ter acesso na alavanca, dá uma olhada aí no que precisa desmontar. Desmonta o controle central inteiro, moçada, olha só. Inclusive tem que tirar essa moldura do painel aqui, dessa lateral. Que ela prende uma trava ali, ó. Esse foi tirado. E aí a gente vai fazer agora fixação da alavanca. Olha o cabo do freio de mão aqui. O cabo de freio de mão. O cabo do câmbio. Esse aqui é o mecanismo da alavanca do câmbio da SW4, moçada. Não dá para ver muita coisa, porque ele é blindado aqui. Opa, deixa eu me ajeitar, senão só a voz é presa. Então, moçada, na SW4, revisão light, o cliente relatou esse inconveniente de... A folga da alavanca do freio de mão. Vamos lá olhar agora a alavanca. Esta é a alavanca do freio de mão da SW4. Olha aí, moçada. 46-210-0K-220. Part number original. A folga está bem aqui, moçada, ó. Bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo com a mão só mostrar a folga para vocês. Ó. Deixa eu chamar uma mão amiga aqui. É, Bertão. Deixa eu chamar uma mão amiga aqui. Deixa eu chamar uma mão amiga, moçada, para me ajudar. Senão eu não consigo filmar e mostrar a folga. Segura aqui, Bruninho, bem aqui. Segura forte. Mexe assim para mostrar a folga da alavanca. Pega um pouco lá e mexe a alavanca agora. Bem aqui, ó. Aí. Ó. Você tem que perceber que é folga? Ó. Vai. Vamos ficar de lado assim. Aqui. Isso, aqui vai dar para ver. Vai. Aí, moçada. Olha a folga. E ela, olha lá. Tá vendo? É aí que tá a folga. Agora nós vamos ajustar esse, esse, esse ribite aqui, moçada. Netão, como é que ajusta o ribite? Segredo profissional agora. Agora é segredo, né? Não precisa contar. A gente conta até o milagre, mas não conta o santo, né? Não, moçada. Fica tranquilo. Segredo. Daqui a pouco a gente vê como é que ficou. Ó, moçada. A gente tava tentando ali mostrar pra vocês a folga, né? Mas olha que facilidade pra mostrar aqui, ó. Tô segurando aqui pela, pela empunhadura do cabo. Olha a folga aí, ó. Ó, tá vendo? Então, moçada. Pronto. Vamos arrumar essa folga pro cliente aí. Achamos a folga, moçada. O ponto dela. Moçada do BDA. Olha a alavanca do freio de mão, ó. Que beleza, hein? Ó. Lembra o barulho que eu fazia assim? Quando eu peguei aqui na, na empunhadura aqui. Eu mexi, ó. Beleza, né? Fiquei lá parado assim, ó. Vai lá, vai lá, Milionário. Pega aqui na... Na alavanca. Olha, ela fica presa aqui, ó. Vai, bosta aí, Milionário. Aquela folga. Só na folga, olha. Ó, moçada. Parou. Viu? Vamos dizer, tá aqui atrás, aqui. Assim, vai, vai, vai. Isso. Ó, moçada. Acabou a folga. Beleza, moçada? Então, aí, ó. Manopla do freio de mão. Folga removida. Folga removida. E aí, o Milionário, o Mr. Hilux. Tá fazendo aí, ó. A remoção do alojamento do filtro de ar. Pra fazer o protocolo ague de limpeza do alojamento do filtro de ar, moçada. Você já conhece o protocolo ague, não é isso? Então, moçada do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. Netão! Como que vocês tiraram a folga da alavanca, Netão? Vamos contar, eu falei, não, né? Ó, o Milionário falou pra não contar. Então, moçada, segredo de profissão. Algumas coisas a gente não conta. Vamos lá, então. Milionário. O Mr. Hilux vai fazer a instalação agora da alavanca do freio de mão, moçada. Novamente. Na caminhonete. Olha lá. Aí conhece, hein, moçada. Aí nasceu dentro da Toyota, né, gente? Olha aí, moçada. Luvinha. Aquela, aquela, aquele capricho que só o milionário tem, moçada. Olha lá. Aí como eu comentei, moçada, vocês viram? Eu vou tirar até essa peça da lateral aqui do painel. Pra remover o console central, a parte de cima aqui. Mas vamos fazer agora a instalação novamente da alavanca no assoalho da SW4, moçada. Beleza? Moçada do BDA. Ó o console central aqui atrás, ó. Ó, console central. Teve que tirar aqueles ombros ali. Por causa dessa trava aqui, ó. Mas tá aqui. Tudo beleza. Vamos voltar ao original pro carro. Que a gente não vai nem perceber, moçada. Então é isso aí. Folga da manopla do freio de mão. Ajustada, ou melhor. Fixada, removida, retirada a folga, moçada. Olha aí, moçada, ó. Olha aí, como é que ficou agora? Que beleza, moçada. 100%, né? Olha só. Então, moçada, pra chegar nessa alavanca, vocês viram quantas coisas precisam ser removidas do SW4? Então, agora, esses ombros aí, esses dois ombros, marrons, né? Esse elegantíssimo tom café. Foi necessário fazer essa remoção. Pra tirar o console central, que por sua vez, tava por cima da alavanca do freio de mão. Beleza, moçada? Então, é isso aí. E agora, vamos continuar na parte da revisão, moçada. Combinado? Bora lá, então. Revisão light SW4 2016-17, moçada. Camionete perfeita. 111 mil está perfeita. Muito boa. Foi feita a troca do filtro de combustível. Com o nosso protocolo Águia, lavou o alojamento do filtro. O filtro de lubrificante, vocês viram a troca dele por baixo. A troca do filtro de ar do motor, também, obedecendo o protocolo Águia de limpeza do alojamento. Óleo do motor. E, claro, foi feita a fixação, moçada. Foi feita a fixação do... Olha só o painel da Repsol. Hã? Que beleza, hein? Foi feita a fixação da manopla do câmbio manual. Olha o milionário ali, moçada. Trocando o filtro de cabine, moçada. Este é o Mr. Hilux. Olha aí. Feita a fixação da manopla do câmbio... Manopla do freio de mão. E aí, moçada. Nessa revisão, foi constatado que a pastilha traseira precisou ser trocada. Aí, esse lado aqui já está trocado. Vamos mostrar para vocês o outro lado, moçada. Vamos lá. Olha aí, moçada. Do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. Aí, moçada. Nessa revisão, a gente já detectou essa pastilha com folga. Com folga não, né? Muito fininha. E foi colocado nova, moçada. Deixa eu ver uma posicionamento aqui. Ela está escondida. Vem aqui, ó. Olha a pontinha dela aqui, ó. Pode parar lá, Pena. Olha aqui, ó. A pontinha dela aí. Tá vendo? A velha ali está no... Vamos ver se eu consigo ver de lado, moçada. Não dá para ver a pass... Aí, daqui, na... Aqui tem uma frente... Ah, ela aí, moçada. Ali, ela lá atrás. Tá vendo? Olha lá. Pastilha colocada no... Gravação interrompida. Ligação recebida, moçada. E era um cliente que estava fazendo a avaliação de compra de uma caminhonete. Eu mandei para ele. Ele mandou a caminhonete aqui. E aí, eu descobri que a caminhonete foi batida. E a pessoa que vendeu para ele falou que não tinha nem retoque na caminhonete. Olha só. E ele deu um sinal de 5 mil para o vendedor ainda. E aí, me ligou que a caminhonete acabou de sair daqui fazendo a avaliação de compra. Eu falei, não. Essa caminhonete foi até batida. Não é que ela não tem retoque. Ela foi até batida. Falou, vixe. Pois é. Então, moçada. A pastilha trocada. Vocês acompanharam aí. Olha a pastilha ali. Olha lá. Ela aí dentro. Olha aqui, ó. A nova aqui. E a outra nova lá. Outro ato está trocado. Fixada a manopla do câmbio automático. Do câmbio... Nossa, vou falar que a manopla é de novo. Fixada a manopla do freio de mão. E a revisão de óleo e filtro pronta, moçada. Beleza, moçada do BDA? Gostou desse vídeo? Gostou desse serviço Top Gun? Essa aí é a revisão Light nossa. Eu falei no começo do vídeo que dependendo de onde fosse a folga, não teria mão de obra. Estaria incluído no serviço. Mas neste caso, teve que desmontar o painel do console central e tudo. Vai ter uma mão de obrinha, moçada. No valor dos... O que vocês acham, moçada? Qual que é o justo desse valor aí? Vamos ver se eu falo para vocês. Quanto você acha que é justo a mão de obra para fixar aquela manopla do freio de mão ali que vocês acompanharam, que é necessária a desmontagem do console central. Fala aí nos comentários de quanto que é a mão de obra justo para fazer aquele serviço ali. Vamos ver se a gente está... Se a gente está... Nós, eu, Netão e vocês inscritos, estamos na mesma frequência de pensamento. Beleza, moçada? Então é isso aí. E para encerrarmos mais um vídeo do BDA. O seu canal classe A. Com a melhor classe A possível. A mensagem das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. O canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura. Então não se esquece de dar o seu like e se inscrever. Quando mais está calçado, você dá as minhas notificações. Aquele abraço. Um beijo. Um beijo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. 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 Obrigado.